E preso em Goiás, o último integrante de quadrilha especializada em abortos. A clínica funcionava no Rio de Janeiro. 57 pessoas já foram presas. Confira mais informações com Liliane Bueno. No dia 26 de agosto do ano passado, Jandira Madalena, de 26 anos, saiu da casa dela no Rio de Janeiro para fazer um aborto e não voltou mais. O corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro na zona oeste do Rio um dia depois. Sem as digitais e arcada dentária, a confirmação de que realmente era ela veio só no mês seguinte. Jandira estava grávida de quatro meses e teria pago R$ 4.500 pelo procedimento. A decisão pelo aborto foi o que levou Jandira e outras mulheres a procurar uma clínica clandestina na capital carioca. Desde a morte delas, 57 pessoas já foram presas. E várias delas respondem por aborto, homicídio e ocultação de cadáver. A operação realizada em outubro do ano passado no Rio de Janeiro revelou que a quadrilha especializada em abortos era formada por médicos, policiais civis e militares, advogados, um bombeiro, um sargento do exército, além de várias pessoas que marcavam horários e recebiam pelas consultas. O grupo chegava a atender dez gestantes por dia, entre elas, meninas de 13 anos de idade. Que coisa, hein? Nós vamos falar mais da prisão deste último envolvido aqui em Goiás. Liliane Bueno tem mais informações. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Isso mesmo. O Jadir Messias da Silva, de 51 anos, foi apresentado hoje. Ele é acusado de ser o último integrante dessa quadrilha. Ele estava foragido. Essa quadrilha teve 57 pessoas presas durante uma operação no Rio de Janeiro, no mês de outubro do ano passado. Seria uma quadrilha especializada em abortos, talvez a maior do Brasil, devido a essa grande articulação. São várias pessoas envolvidas. Eles atendiam em várias clínicas espalhadas pelo Rio. E entre essas pessoas presas está aí uma médica, que segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, teria realizado só ela. Teria realizado 6 mil abortos. É muita coisa. Uma outra médica que também está presa teria realizado mais de 3 mil abortos. E eles eram cobrados por esses procedimentos de 4 mil e 500 reais a 7 mil e 500. No caso da Jundira, que a gente mostrou, foi cobrada em 4 mil e 500 reais. E eram várias pessoas envolvidas realmente, desde médicos, enfermeiros e até taxistas, que transportavam essas mulheres até essas clínicas. E o Jadir Messias da Silva é acusado realmente de fazer esse processo de transporte dessas mulheres até as clínicas. E para trazer mais informações sobre a prisão dele que aconteceu ontem em Catalão, eu converso agora com o delegado Gleidson Carvalho, que é titular da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais e de Divisas. Boa tarde, delegado. Como que a polícia chegou até ele e soube que esse homem estava aqui no Estado? Boa tarde. Esse foi um trabalho conjunto da Polícia Civil aqui de Goiás com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que já vinha monitorando esse rapaz e nos repassou a informação de que ele poderia estar residindo na região sudeste do Estado. A partir dessas informações, nossa delegacia começou a fazer os levantamentos até que localizou a residência de sua mãe na cidade de Catalão. E na data de ontem nós efetuamos a sua prisão naquele local. Certo. O delegado, e como seria realmente a participação? Ele faria esse transporte? Ele sabia que essas mulheres estariam aí indo para uma clínica de aborto? Sim, ele tinha conhecimento de que ele estava transportando as mulheres para fazer o aborto. Ele era taxista naquela cidade do Rio de Janeiro e trabalhava também para essa quadrilha, transportando as clientes. E a esposa dele também trabalhava na clínica de aborto, responsável pela limpeza do local e também se encontra preso na mesma operação lá na cidade do Rio. Ou seja, aí um envolvimento ainda maior, várias pessoas realmente envolvidas, né, delegado? E agora o que vai acontecer com ele? Foi dado cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. E vale ressaltar que são dois mandados de prisão que foram decretados. E agora ele está à disposição aí da Polícia Civil do Rio, que deverá fazer o recambiamento dele para aquele local onde ele vai responder por processos de aborto e de homicídio qualificado. Sim, Jorge Evar. Delegado, o senhor tem informações de quantos abortos essa quadrilha pode ter praticado? Boa tarde, Jorge Evar. Segundo as informações da Polícia Civil, um dos médicos que foi preso na operação trabalha já realizando abortos naquela região desde 1972, ou seja, há mais de 40 anos. Durante o cumprimento de mandados de busca em clínicas ilegais na cidade do Rio, também foram realizadas buscas em arquivos, onde se constatou em uma única clínica mais de 3 mil cadastros de abortos que haviam sendo realizados. A informação também dá conta de que seriam, em média, 10 abortos por dia que essa quadrilha realizava. Delegado, e vítimas de diferentes locais? Vítimas que eram atraídas em diferentes locais? Não, não. A quadrilha atuava somente lá na região da capital do Rio de Janeiro, né? E vale ressaltar que as clínicas constantemente eram trocadas de local, as instalações, até para dificultar o trabalho de investigação da polícia. Mas que, com certeza, ali no estado do Rio e também na região e vizinhas, várias mulheres foram vítimas aí desse grupo. Certo. Então, tá aí um trabalho em parceria entre a Polícia Civil de Goiás com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e que terminou aí com a prisão desse último foragido dessa quadrilha especializada em abortos clandestinos, e que acabou, inclusive, aí com a morte da Jandira, né? Jorleval, Luciana. Ok, obrigado. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil. É assustador quando a gente pega os números praticados por essa quadrilha. A Liliane ressaltou no início da participação dela que só uma médica está sendo acusada de realizar 6 mil abortos. O delegado reafirmou que em um outro local, mais 3 mil. Agora, o que assusta é que esse médico que atende uma das pessoas, desde 1972, ele tem registro de que estaria fazendo isso. E nesse caso aí, pior ainda, né? A mulher foi a uma dessas clínicas, desapareceu, foi encontrada o corpo queimado dentro de um carro na cidade do Rio de Janeiro. Que coisa assustadora.